Você acha que a sua vida é uma vida que vale a pena ser vivida? Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma reflexão que vai te ajudar a responder essa pergunta. Olá! Hoje estou falando aqui do Museu do Louvre, nessa cidade maravilhosa que é Paris, onde eu pude passar aí 4 anos da minha vida. E nesse clima aqui de bastante história, de bastante filosofia, resolvi fazer um vídeo rápido aqui com uma reflexão de Nietzsche que acho que vai te ajudar bastante a repensar coisas aí na sua vida. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro e vai contribuir aqui para o crescimento do canal. Então, Nietzsche, num dos seus mais belos textos que se chama O Eterno Retorno, ele conta a história, que eu vou tentar dar uma resumida aqui porque o texto é um pouquinho denso, mas basicamente ele fala que se o demônio numa noite chegasse lá e pegasse na sua perna e te propusesse o seguinte, você a partir de hoje vai viver a sua vida exatamente igual para toda a eternidade, nos mínimos detalhes, desde os pensamentos, acontecimentos, relacionamentos, enfim, tudo será a mesma coisa para todo o sempre. Como que você se sentiria? Se sentiria amaldiçoado com essa proposta ou abençoado? E a lição dessa história é justamente você pensar a sua vida hoje, da maneira como você está vivendo, da forma como você está tomando as decisões, da forma como você está desenhando o lifestyle que hoje está presente aí. Se você tivesse que viver tudo de novo, eternamente, você ficaria como? Qual é a sua sensação? Você acha que seria uma eterna dificuldade, uma eterna dor e isso seria muito pesado para você? Ou seria uma plena felicidade de você poder repetir tudo o que você está vivendo hoje e viver para sempre esse ciclo que você tem criado até agora? Quando eu li esse texto, isso me ajudou muito a refletir se as decisões que eu estou fazendo agora seriam alinhadas com essa lógica de eu não ter arrependimentos, por mais que tenham problemas e dificuldades ao longo do caminho, se eu estaria alinhado com o ciclo eterno, que eu pudesse ver isso diversas vezes e mesmo assim me sentiria pleno, satisfeito, realizado com tudo que eu estou fazendo hoje. E se você ao se perguntar isso daí, estiver indo para o lado que está se sentindo amaldiçoado de ter que viver tudo de novo, está na hora de você dar um baixo nisso daí e começar a tomar decisões completamente diferentes. E lembre-se que por mais velho que você seja ou por mais longo que tenha sido a sua caminhada até agora, nunca é tarde demais para você dar a volta e recomeçar. Eu fiz uma sequência de vídeos aí só falando sobre essas crenças que eu chamei de Dream Killers, que é tudo isso que fica passando aí na nossa cabeça que nos impede de mudar nossa vida, de tomar uma direção que a gente vê mais sentido, que nos dê mais liberdade. Se você acha que sua vida hoje não vale a pena ser vivida eternamente, está na hora de se questionar em todos os aspectos, seja a sua carreira, trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, sua espiritualidade, enfim, o que for, e reprogramar isso daí trazendo mais consciência, mais reconexão e entrar numa espiral virtuosa e numa jornada de crescimento contínuo para você modelar uma vida que realmente vale a pena ser vivida. A lição que a gente pode tirar desse texto não é que você precisa repetir tudo que você está fazendo agora, mas sim que você, nessa vida aqui, deve tomar decisões para você realmente sentir que está valendo a pena. Porque a questão é, se você tivesse que repetir a sua vida, você estaria satisfeito com ela como está hoje? Então sua vida ainda não acabou, você tem bastante tempo, então você tem muito espaço aí para evoluir, para tomar as boas decisões, então vai lá, bota a cara, se pergunte e reprograme tudo aquilo que for necessário para viver uma vida que vale a pena. E se você gosta de vídeos com essa pegada aqui sobre desenvolvimento pessoal, dá uma olhada aqui na lateral e compartilhe com uma galera aí que também esteja nessa jornada aí de autoconhecimento e deixe seu like, porque assim você contribui para o crescimento do canal, beleza? Até a próxima!